Capítulo 8 de O Cortiço de Aloísio Azevedo No dia seguinte, Jerônimo largou o trabalho à hora de almoçar e, em vez de comer lá mesmo na pedreira com os companheiros, foi para casa. Mal tocou no que a mulher lhe apresentou à mesa e meteu-se logo depois na cama, ordenando-lhe que fosse ter com João Romão e lhe dissesse que ele estava incomodado e ficava de descanso aquele dia. — Que tens tu, Jerônimo? — Morriento, filha. — Vai, anda. — Mas sente-se mal? — Oh, mulher, vai fazer o que te disse e ao depois, então, darás a língua. — Vale a minha virgem, não sei se haverá chá preto na venda. E ela saiu, aflita. Qualquer novidade no marido, por menor que fosse, punha-a doida. Pois um homem rijo, que nunca caía doente, seria a febre amarela? Jesus, o santo filho de Maria, que nem pensar nisso era bom, credo. A notícia espalhou-se logo ali entre as lavadeiras. — Foi da friagem da noite, afirmou a bruxa. E deu um pulo à casa do trabalhador para receitar. O doente repeliu-a, pedindo-lhe que o deixasse em paz, que ele do que precisava era de dormir. Mas não o conseguiu. Atrás da bruxa correu a segunda mulher, e a terceira, e a quarta. E, afinal, fez-se durante muito tempo em sua casa um entrar e sair de saias. Jerônimo perdeu a paciência e ia protestar brutalmente contra a semelhante invasão, quando, pelo cheiro, sentiu que a Rita se aproximava também. — Ah! E desfranziu-se-lhe o rosto. — Bons dias! Então, que é isso, vizinho? Você caiu doente com a minha chegada? — Se tal soubera, não vinha. Ele riu-se. E era a primeira vez que ria desde a véspera. A mulata aproximou-se da cama. Como principiar a trabalhar esse dia, tinha as saias apanhadas na cintura e os braços completamente nus e frios da lavagem. O seu casaquinho branco abria-lhe no pescoço, mostrando parte do peito cor de canela. Jerônimo apertou-lhe a mão. — Gostei de vê-la ontem dançar — disse, muito mais animado. — Já tomou algum remédio? — A mulher falou aí em chá preto. — Chá? — Que asneira! Chá é água morna. Isso que você tem é uma resfriagem. Vou lhe fazer uma xícara de café bem forte para você beber com gole de Paraty e me dirás se sua ou não e fica depois fino e pronto para outra. Espere aí! — E saiu logo, deixando todo o quarto impregnado dela. Jerônimo, só com respirar aquele almisca, parecia melhor. Quando piedade tornou pesada, triste, resmungando consigo mesma, ele sentiu que principiava a enfará-la. E quando a infeliz se aproximou do marido, este fora do costume, notou-lhe o cheiro azedo do corpo. Voltou-lhe então o mal-estar e desapareceu o último vestígio do sorriso que ele tiver havia pouco. — Mas que sentes tu, Jerônimo? Fala, homem! Não me dizes nada! Assim me assustas! — Que tens? — Diz-lo! — Não coisas o chá! Vou tomar outra coisa! — Não queres o chá? Mas é o remédio, filhinho de Deus! — Já te disse que tomo outra mesinha, ó! Piedade não insistiu. — Queres tu um escaldapéu? — Toma-lo, tu! Ela calou-se. Ia dizer que nunca o vira assim tão áspero e seco, mas receiou importuná-lo. Era naturalmente a moléstia que o punha resinguento. Jerônimo fechara os olhos para a não ver e ter, se ia, se pudesse, fechado por dentro para a não sentir. Ela, porém, coitada, fora sentar-se à beira da cama, humilde e solícita a suspirar, vivendo naquele instante, pura e exclusivamente para o seu homem, fazendo-se muito escrava dele, sem vontade própria, acompanhando-lhe os menores gestos com um olhar inquieta que nem um cão, que, ao lado do dono, procura adivinhar-lhe as intenções. — Está bem, filha. Não vais tratar do teu serviço? — Não te dê isso cuidado. Não parou o trabalho. Pedi a Leocádia que me esfregasse a roupa. Ela hoje tinha pouco o que fazer e... andaste mal. — Ora, não há três dias que fiz outro tanto por ela. E, demais, não foi que tivesse o homem doente e era a calaçaria do capinzal? — Bom, bom, filha. Não digas mal da vida alheia. Melhor seria que estivesses à tua tina em vez de ficar aí a murmurar do próximo. Anda, vai tomar conta das tuas obrigações. — Mas estou-te a dizer que não há transtorno. Transtorno já é estar eu parado. E pior será pararem os dois. — Eu queria ficar a teu lado, Jeromo. — E eu acho que isso é tolice. Vai, anda! Ela ia retirar-se como um animal enxotado quando deu com a Rita, que entrava muito ligeira e sacudida, trazendo na mão a fumegante palangana de café com parati e, no ombro, um cobertor grosso para dar um suadouro ao doente. — Ah! — Fez piedade, sem encontrar uma palavra para a mulata. E deixou-se ficar. Rita, despreocupadamente, alegre e bem-fazeja como sempre, pousou a vasilha sobre a cômoda do oratório e abriu o cobertor. — Isso é o que vai por fino, disse. — Vocês também, seus portugueses, por qualquer coisinha, ficam logo para morrer com uma cara da última hora. E ai, ai, Jesus, meu Deus! Ora, esperte-se! — Não, me seja maricas! Ele riu-se, assentando-se na cama. — Pois não é assim mesmo? Perguntou ela, piedade, apontando para o carão barbado de Jerônimo. — Olhe só para aquela cara e diga-me se não está a pedir que o enterrem. A portuguesa não dizia nada, sorria contrafeita, no íntimo, ressentida contra aquela invasão de uma estranha nos cuidados pelo seu homem. Não era a inteligência nem a razão o que lhe apontava o perigo, mas o instinto, o faro sutil e desconfiado de toda a fêmea pelas outras, quando sente o seu ninho exposto. — Está-me a parecer que agora te achas melhor, hein? Desembuchou, afinal, procurando o olhar do marido, sem conseguir disfarçar de todo o seu descontentamento. — Só com o cheiro! Reforçou a mulata, apresentando o café ao doente. — Beba, ande! — Beba tudo e abafe-se! Quero, quando voltar, logo encontrá-lo pronto, ouviu? — E acrescentou, falando a piedade, em tom mais baixo e pousando-lhe a mão no ombro carnudo. — Ele, daqui a nada, deve estar ensopado de suor. Mude-lhe toda a roupa e dê-lhe dois dedos de parati, logo que peça água. Cuidado com o vento! E saiu expedita, agitando as saias, de onde se evolavam eflúvios de manjerona. Piedade chegou-se, então, para o cavoqueiro, que já tinha sobre as pernas o cobertor oferecido pela Rita, e, ajudando-o a levar a tigela à boca, resmungou. — Deus queira que isto não te vá fazer mal em vez de bem! — Nunca tomas café nem gostas! — Isto não é por gosto, filho, é remédio! Ele, com efeito, nunca entrara com o café, e ainda menos com a cachaça, mas engoliu de uma assentado o conteúdo da tigela, puxando em seguida o cobertor até as ventas. A mulher tratou de abafar-lhe bem os pés e foi buscar um chale para lhe cobrir a cabeça. — Trata de sossegar! Não te mexas! E dispôs-se a ficar junto da cama, a vigiá-lo, só andando na ponta dos pés, abafando a respiração, correndo a cada instante à porta de casa para pedir que não fizessem tanta bulha lá fora. Toda ela desassossegada, numa aflição quase supersticiosa por aquele incômodo de seu homem. — Mas Jerônimo não levou muito que a não chamasse para lhe mudar a roupa. O suor inundava-o. — Ainda bem! — exclamou ela radiante. E depois de fechar hermeticamente a porta do quarto e meter um punhado de roupa suja numa fresta que havia numa das paredes, sacou-lhe fora a camisa molhada, enfiando-lhe logo outra pela cabeça. Em seguida, tirou-lhe as ceroulas e começou, munida de uma toalha, a enxugar-lhe todo o corpo, principiando pelas costas, passando depois ao peito e aos sovacos, descendo logo às nádegas, ao ventre e às pernas, e esfregando sempre com o tamanho vigor de pulso que era antes uma massagem que lhe dava. — E tanto assim que o sangue do cavalqueiro se revolucionou. E a mulher, a risse, lisonjeada, ralhava. — Tem juízo! Acalmoda-te! Não vês que estás doente? Ele não insistiu. Agasalhou-se de novo e pediu água. Piedade foi buscar-o para ti. — Bebe isto! Não bebas a água agora! — Isto é cachaça! Foi a Rita que disse para te dar. Jerônimo não precisou de mais nada para beber de um trago os dois dedos de restilo que havia no copo. Sóbrio como era, e depois daquele despêndio de suor, o álcool produziu-lhe logo de pronto o efeito voluptuoso e agradável da embriaguez nos que não são bêbados. Um delicioso desfalecer de todo o corpo. Alguma coisa do longo espreguiçamento que antecede a satisfação dos sexos, quando a mulher, tendo feito esperar por ela algum tempo, aproxima-se, afinal, de nós, numa ave desgulosa de beijos. Agora, no conforto da sua cama, na doce penumbra do quarto, com a roupa fresca sobre a pele, Jerônimo sentia-se bem, feliz por ver-se longe da pedreira ardente e do sol cáustico. Ouvindo, de olhos fechados, o ronron monótono da máquina de massas arfando ao longe e o zunzum das lavadeiras a trabalharem, e mais distante, um interminável cantar de galos a porfia, enquanto um dobre de sinos rolava no ar, tristemente, anunciando um defunto da paróquia. Quando Piedade chegou lá fora, dando parte do bom resultado do remédio, a Rita correu de novo ao quarto do doente. — Então, o que me diz agora? — Sente-se ou não, melhorzinho? Ele voltou para a rapariga o seu olhar de animal prostrado e, por única resposta, passou-lhe o braço esquerdo na cintura e procurou, com a mão direita, segurar a dela. Queria, com isto, traduzir o seu reconhecimento, e a mulata, sim, o entendeu, tanto que consentiu. Mal, porém, a sua carne lhe tocou na carne. Um desejo ardente apossou-se dele, uma vontade desensofrida de senhoriasse no mesmo instante daquela mulher e possuí-la inteira, devorá-la num só austo de luxúria, trincá-la como a um caju. Rita, ao sentir-se empolgar pelo cavouqueiro, escapou-lhe das garras com um pulo. — Olha que peste! Faça-se de tolo o que digo à sua mulher, hein? Ora, vamos lá! Mas, com uma piedade, entrava na salinha ao lado, disfarçou logo, acrescentando noutro tom. — Agora é tratar de dormir e mudar de roupa se suar outra vez. — Até logo! E saiu. Jerônimo ouviu as suas últimas palavras já de olhos fechados e, quando piedade entrou no quarto, parecia sucumbido de fraqueza. A lavadeira aproximou-se da cama do marido em ponta de pés, puxou-lhe o lençol mais para cima do peito e afastou-se de novo, abafando os passos. A porta de entrada, Augusta, que fora fazer uma visita ao enfermo, perguntou-lhe por este com um gesto interrogativo. Piedade respondeu sem falar, pondo a mão no rosto e vergando desse lado a cabeça para exprimir que ele agora estava dormindo. As duas saíram para falar à vontade, mas, nessa ocasião, lá fora no pátio da estalagem, acabava de armar-se um escândalo medonho. Era o caso que o Henriquinho, da casa do Miranda, ficava às vezes à janela do sobrado, nas horas de preguiça, entre o almoço e o jantar, entretido a ver a Leocádia lavar, seguindo-lhe os movimentos uniformes do grosso quadril e o tremular das redondas tetas à larga dentro do cabeção de chita. E, quando a apilhava sozinha, fazia-lhe sinais brejeiros, piscava-lhe o olho, batendo com a mão direita aberta sobre a mão esquerda fechada. Ela respondia, indicando com o polegar o interior do sobrado, como se dissesse que fosse procurar a mulher do dono da casa. Naquele dia, porém, o estudante apareceu à janela, trazendo nos braços um coelhinho todo branco, que ele, na véspera, arrematara num leilão de festa. Leocádia cobiçou o bichinho e, correndo para o depósito de garrafas vazias, que ficava por debaixo do sobrado, pediu com muito empenho ao Henrique que lhe o desse. Este, sempre com o seu sistema de conversar por mímica, declarou com um gesto qual era o qual era a condição da dádiva. Ela meneou a cabeça afirmativamente e ele fez-lhe sinal de que o esperasse por detrás do cortiço no capinzal dos fundos. A família do Miranda havia saído. Henrique, mesmo com a roupa de andar em casa e sem chapéu, desceu à rua, ganhou um terreno que existia à esquerda do sobrado e, com o seu coelho debaixo do braço, atirou-se para o capinzal. Leocádia esperava por ele debaixo das mangueiras. — Aqui não — disse ela logo que o viu chegar. — Aqui agora podem dar com a gente. — Então onde? Vem cá! E tomou a sua direita, andando ligeira e meio vergada por entre as plantas. Henrique seguiu-a no mesmo passo, sempre com o coelho sobraçado. O calor fazia-o suar e esfogueava-lhe as faces. Ouvia-se o martelar dos ferreiros e dos trabalhadores da pedreira. Depois de alguns minutos, ela parou num lugar plantado de bambus e bananeiras, onde havia o resto de um telheiro em ruínas. — Aqui! E Leocádia olhou para os lados, assegurando-se de que estavam a sós. Henrique, sem largar o coelho, atirou-se sobre ela que o conteve. — Espera! Preciso tirar a saia! Está encharcada! — Não faz mal! — segredou ele, impaciente no seu desejo. — Pode me vir um corrimento! E sacou fora a saia de lã grossa, deixando ver duas pernas, que a camisa custo só cobria até o joelho, grossas, maciças, de uma brancura levemente rosa e toda marcada de mordeduras de pulgas e mosquitos. — A via te anda! — apressou ela, lançando-se de costas no chão e arregaçando a fralda até a cintura, as coxas abertas. O estudante atirou-se, sofrigo, sentindo-lhe a frescura da sua carne de lavadeira, mas sem largar as pernas do coelho. Passou-se um instante de silêncio entre os dois, em que as folhas secas do chão rangeram e farfalharam. — Olha! — pediu ela. — Faz-me um filho, que eu preciso alugar-me de ama de leite. Agora estão pagando muito bem as amas. A Augusta Carne Mole, nessa última barriga, tomou conta de um pequeno aí na casa de uma família de tratamento que lhe dava setenta mil réis por mês. — E muito bom passadil, sua garrafa de vinho todos os dias. Se me arranjares um filho, dou-te outra vez o coelho. E o pobre brutinho, cujas pernas o estudante não largava, começou a queixar-se dos repelões que recebia cada vez mais acelerados. — Olha que matas o bichinho! — reclamou a lavadeira. — Não o batas assim com ele. — Mas não o soltes, hein? Ia dizer ainda alguma coisa, mas acudiu-lhe o espasmo e ela fechou os olhos e pôs-se a dar com a cabeça de um lado para o outro, rilhando os dentes. Nisto, passos rápidos fizeram-se sentir galgando as plantas na direção em que os dois estavam. E Henrique, antes de ser visto, lhe obrigou a certa distância à insociável figura do Bruno. Não lhe deu tempo a que se aproximasse. De um salto, galgou por detrás das bananeiras e desapareceu por entre o matagal de bambus tão rápido como o coelho, que, vendo-se livre, ganhara pela outra banda o caminho do capinzal. Quando o ferreiro, logo em seguida, chegou perto da mulher, esta ainda não tinha acabado de vestir a saia molhada. — Com quem te esfregavas tu, sua vaca? bradou ele, a botar os bofes pela boca. E antes que ela respondesse, já uma formidável punhada a fazia rolar por terra. Leocádea abriu num berreiro e foi debaixo de uma chuva de bofetadas e pontapés, que acabou de amarrar a roupa. — Agora eu vi, sabes? Nega se fores capaz. — Vá, pata que o pôs! exclamou ela com a cara que era um tomate. — Já lhe disse que não quero saber de você pra nada, seu bêbado! E, vendo que ele ia recomeçar a dança, abaixou-se depressa, segurou com ambas as mãos um matacão de granito que encontrou a seus pés e gritou, erguendo-o sobre a cabeça. — Chega-te pra cá e verá se te abro aqui mesmo ou não o casco. O ferreiro compreendeu que ela era capaz de fazer o que dizia e estacou lívido e ofegante. — Ah, minha trouxa e rua, sabe? — Olha a desgraça! — Tinha de muito assentado de ir. — Queria era uma ocasião. Nem preciso de você pra nada, fique sabendo. E, para meter-lhe mais raiva, acrescentou, empinando a barriga. — Já cá está dentro com que hei de ganhar a vida. Alugo-me de ama, ou pensará que todos são como você, que nem pra fazer um filho serve diabo do sempréstimo. — Mas não me has de levar nada de casa, isso te juro eu, biraia. — Ah, descanse, que não levarei nada do que é seu, nem preciso. — Põe essa pedra no chão. — Um corno! Eu arrumo taé da cabeça se te chegas pra cá. — Sim, 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 contanto que te musques por uma vez. — Pois então, despacho beco. Ele virou-lhe as costas e tornou lentamente por onde viera, de cabeça pendida, as mãos nas algebeiras das calças, aparentando agora um soberano desprezo pelo que se passava. Só então foi que ela se lembrou do coelho. — Ora, gaitas! disse endireitando-se e tomando direção contrária à do marido. Este fora daí direto ao cortiço narrar a quem quisesse ouvir o que se acabava de dar. O escândalo assanhou a estalagem inteira como um jato de água quente sobre um formigueiro. Ora, aquilo tinha de acontecer, mas hoje, mais amanhã. Um belo dia, casa vinha abaixo. — A Leocádia parecia não desejar, senão isso mesmo. Mas ninguém atinava com quem diabo pilhara o Bruno, a mulher, no capinzal. Fizeram-se mil hipóteses. Lembraram-se nomes e nomes, sem se chegar a nenhum resultado satisfatório. O albino tentou logo arranjar a reconciliação no casal, jurando que o Bruno estava enganado com certeza e que vira mal. Leocádia era uma excelente rapariga, incapaz de tamanha safadagem. O ferreiro tapou-lhe a boca com uma bolacha e ninguém mais se meteu a congraçá-los. Entretanto, o Bruno entrar em casa e lançava pela janela, cá para fora, tudo o que ia encontrando pertencente à mulher. Uma cadeira fez-se pedaços contra as pedras. Depois veio um candeeiro de querosene, uma trouxa de roupa, saias e casaquinhos de chita, caixas de chapéus cheias de trapos, uma gaiola de pássaro, uma chaleira. E tudo era arremessado com fúria ao meio da área, entre o silêncio comovido dos que assistiam ao despejo. Um chin, que entrara para vender camarões e parara distraído perto da janela do ferreiro, levou na cabeça com uma bilha da baía e berrava como criança que acaba de ser esbordoada. A machona, que não podia ouvir ninguém gritar mais alto do que ela, caiu-lhe em cima aos murros e o pôs fora do portão com tremenda descompostura. Era o que faltava que viesse também aquele salamaleque do inferno para zoinar uma criatura mais do que já estava. Dona Isabel, com as mãos cruzadas sobre o ventre, tinha para aquela destruição um profundo olhar de lástima. Augusta meneava a cabeça tristemente, sem conceber como havia mulheres que procuravam homem, tendo um que lhes pertencia. A bruxa, indiferente, não interrompera sequer o seu trabalho, ao passo que a das dores, de mãos nas cadeiras, a saia pelo meio das canelas, um cigarro no canto da boca, encarava desdenhosa a sanha daquele marido, tão brutal como o dela o fora. Sempre os mesmos pedaços d'asmo, comentava franzindo o nariz. Se a tola da mulher só lhes procura agradar e fazer-lhes o gosto, ficam enjoados, e se ela não toma a sério a borracheira do casamento, dão por paus e por pedras como esta besta. Oh, massúcia todos eles! Florinda ria, como de tudo, e a velha marciana queixava-se de que lhe respingaram querosene na roupa estendida ao sol. Nessa ocasião, justamente, um saco de café cheio de borra deu duas voltas no ar e espalhou o seu conteúdo, pintalgando de pontos negros os coradouros. Fez-se logo um alarido entre as lavadeiras. Aquilo não tinha jeito, que diabo! Armavam lá as suas turras, e os outros é que haviam de aturar? Sebo! Que os mais não estavam dispostos a suportar as fúrias de cada um. Quem parir a Mateus que o embalasse? Se agora, todas as vezes que a Leocádia se fosse espojar no capinzal, o bruto do marido tinha de sujar daquele modo o trabalho da gente, ninguém mais podia ganhar ali a sua vida. Que espiga! Pombinha chegar à porta do número 15, dando fé do barulho, com uma costura na mão. E Neném, toda afogueada do ferro de engomar, perguntava, com um frouxo de riso, se o Bruno ia reformar a bobilha da casa. A Rita fingia não ligar importância ao fato, e continuava a lavar a sua tina. Não faziam tanta festa ao tal casamento? Pois que aguentassem! Ela estava bem livre de sofrer uma daquelas. O velho Libório chegara-se, para ver se, no meio da confusão, apanhava alguma coisa do despejo, e a machona, notando que o Agostinho fazia o mesmo, berrou-lhe do lugar em que se achava. — Sai daí, safado! Toca lá no que quer que seja que te arranca a pele do rabo! Um irmão do Santíssimo entrara na estalagem com a sua capa encarnada, a sua vara de prata em uma das mãos, na outra salva do dinheiro, e parara em meio do pátio, suplicando, muito fanhoso, — Uma esmola para a cera do sacramento! As mulheres abandonaram por um instante as tinas, e foram beijar devotamente a columbina imagem do Espírito Santo. Pingaram na salva moedinhas de vintém. Todavia, o Bruno acabava, afinal, de despejar o que era da mulher, e saía de novo de casa, dando uma volta feroz à fechadura. Atravessou por entre o murmurante grupo dos curiosos que permanecia de fronte da sua porta, mudo, com a cara fechada, jogando os braços como quem, apesar de ter feito muito, não satisfizera ainda completamente a sua cólera. Leocádia apareceu pouco depois, e, vendo por terra tudo o que era seu, partido e inutilizado, apoderou-se de fúria e avançou sobre a porta que o marido acabava de fechar, arremetendo com as nádegas contra as duas folhas, que cederam logo, indo ela cair lá dentro de barriga para cima. Mas ergueu-se, sem fazer caso das risadas que rebentaram cá fora, e, escancarando a janela com o arremesso, começou, por sua vez, a arrasar e destruir tudo o que ainda encontrar em casa. Então, principiou a verdadeira devastação, e a cada objeto que ela varria para o pátio, gritava sempre, — Opa! Toma, diabo! — Aí vai o relógio! — Opa! Toma, diabo! E o relógio espatifou-se na calçada. — Aí vai o alguidar! — Aí vai o jarro! — Aí vão os copos! — O cabide! — O garrafão! — O bacio! O riso geral, comunicativo absoluto, abafava o barulho da louça, quebrando-se contra as pedras. E Leocádia já não precisava acompanhar os objetos com a sua frase de imprecação, porque cada um deles era recebido cá fora com um couro que berrava. — Opa! Toma, diabo! E a limpeza prosseguia. João Romão acudiu de carreira, mas ninguém se incomodou com a presença dele. Já de fronte da porta do Bruno, havia uma montanha de cacos acumulados, e o destroço continuava ainda quando o ferreiro reapareceu, vermelho como uma lagueta, e foi galgando a casa com um raio de roda de carro na mão direita. Os circunstantes o seguiram atropeladamente num clamor. — Não dá! — Não pode! — Prende! — Não deixa bater! — Larga o pão! — Segura! — Aguenta! — Seca! — Toma o porrete! E Leocádia escapou a final das pauladas do marido, a quem o povarelo desarmara num fecha-fecha. — Ordem! — Ordem! — Vá de rumor! — exclamava o vender ou a quem, aproveitando a confusão, haviam já ferrado um pontapé por detrás. O Alexandre, que vinha chegando do serviço nesse momento, apressou-se a correr para o lugar do conflito e, cheio de autoridade, intimou o Bruno, a que se contivesse e deixasse a mulher em paz, sob pena de seguir para a estação no mesmo instante. — Pois você não vê esta galinha que apanhei hoje com a boca da botija? Não me venha ainda por cima dar cabo de tudo! — Interrogou o Bruno, espumando de raiva e quase sem fôlego para falar. — Por que você pôs em cacos o que é meu? — gritou Leocádia. — Está bom, está bom! — disse o polícia, procurando dar a voz inflexões autoritárias e reconciliadoras. — Fale cada um por sua vez. — Seu marido, acrescentou ele, voltando-se para a acusada, diz que a senhora... — É mentira! — interrompeu ela. — Mentira? — É boa! — Tinhas a saia de espida e um homem por cima. — Quem era? — Quem foi? — Quem era o homem? — interrogaram todos a um só tempo. — Quem era ele? — No fim de contas, inquiriu também Alexandre. — Não lhe pude ver as fuças, respondeu o ferreiro. — Mácio o apanho, arrancava-lhe o sangue pelas costas. Houve um coro de gargalhadas. — É mentira! — repetiu Leocade, agora sucumbida por uma reação de lágrimas. — Há muito tempo que esse malvado anda caçando pretexto para romper comigo e... como eu não lhe dou! — Uma explosão de soluços a interrompeu. Dessa vez não riram, mas um bichaná de coxichos formou-se em torno do seu pranto. — Agora, continuou ela enxugando os olhos na costa da mão, não sei o que será de mim, porque este homem, além de tudo, escangalhou-me até o que eu trouxe quando me casei com ele. — Não disseste que já tinha ir dentro com que ganhar a vida? É andar! — É falso! soluçou Leocádia. — Bem, interveio Alexandre embanhando o seu rifle. Está tudo terminado. Seu marido vai recebê-la em boa paz. — Eu? esfuziou o ferreiro. — Você não me conhece! — Nem eu queria! retorquiu a mulher. Prefiro meter-me com um cavalo de tiburi a ter que aturar esse bruto! E, catando em casa alguma coisa sua que ainda havia e, recolhendo do montão dos cacos o que lhe pareceu aproveitável, fez de tudo uma grande trouxa e foi chamar um carregador. A Rita saiu-lhe ao encontro. — Para onde vais tu? Perguntou-lhe em voz baixa. — Não sei, filha, por aí. Hei de encontrar um furo. Os cães não vivem? — Espera um instante, disse a mulata. — Olha! Empurra a trouxa aí para dentro do meu cômodo. E, correndo ao albino que lavava, — Passa-me no sabão aquela roupa, ouviste? E, quando firme acordar, diz-lhe que precisei ir à rua. Depois, deu um pulo ao quarto, mudou a saia molhada, atirou nos ombros o seu chale de crochê e, batendo nas costas da companheira, segredou-lhe. — Anda cá comigo, não ficarás à toa. E as duas saíram, ambas sacudidas, deixando atrás de si suspensa a curiosidade do cortiço inteiro. Fim do capítulo 8 Capítulo 9 Passaram-se semanas. Jerônimo tomava agora, todas as manhãs, uma xícara de café bem grosso, a moda da Ritinha, e tragava dois dedos de Paraty para cortar a friagem. Uma transformação, lenta e profunda, operava-se nele, dia a dia, hora a hora, revisserando-lhe o corpo e alando-lhe os sentidos num trabalho misterioso e surdo de Crisálida. A sua energia afrouxava lentamente, fazia-se contemplativo e amoroso. A vida americana e a natureza do Brasil patenteavam-lhe agora aspectos imprevistos e sedutores que o comoviam. Esquecia-se dos seus primitivos sonhos de ambição para idealizar felicidades novas, picantes e violentas. Tornava-se liberal, imprevidente e franco, mais amigo de gastar que de guardar. Adquiria desejos, tomava gosto aos prazeres e volvia-se preguiçoso, resignando-se vencido às imposições do sol e do calor, muralha de fogo com que o espírito eternamente revoltado do último tamoio entrecheirou a pátria contra os conquistadores aventureiros. E assim, pouco a pouco, se foram reformando todos os seus hábitos singelos de aldeão português. E Jerônimo abrasileirou-se. A sua casa perdeu aquele ar sombrio e concentrado que a entristecia. Já apareciam por lá alguns companheiros de estalagem para dar dois dedos de palestra nas horas de descanso e aos domingos reunia-se gente para o jantar. A revolução, afinal, foi completa. O aguardente de cana substituiu o vinho. A farinha de mandioca sucedeu a broa. A carne seca e o feijão preto ao bacalhau com batatas e cebolas cozidas. A pimenta malagueta e a pimenta de cheiro invadiram vitoriosamente a sua mesa. O caldo verde, a assorda e o caldo de unto foram repelidos pelos ruivos e gostosos quitutes baianos pela moqueca, pelo vatapá e pelo caruru. A couvea mineira destronou a couvea portuguesa, o pirão de fubá ao pão de rala. E, desde que o café encheu a casa com o seu aroma quente, Jerônimo principiou a achar graça no cheiro do fumo e não tardou a fumar também com os amigos. E o curioso é que, quanto mais ia ele caindo nos usos e costumes brasileiros, tanto mais os seus sentidos se apuravam, posto que, em detrimento das suas forças físicas, tinha agora o ouvido menos grosseiro para a música, compreendia até as intenções poéticas dos sertanejos quando cantam à viola os seus amores infelizes. Seus olhos, Dante, só voltados para a esperança de tornar a terra, agora, como os olhos de um marujo que se habituaram aos largos horizontes de céu e mar, já se não revoltavam com a turbulenta luz, selvagem e alegre do Brasil, e abriam-se amplamente de fronte dos maravilhosos despenhadeiros ilimitados e das cordilheiras sem fim, donde, de espaço a espaço, surge um monarca gigante, que o sol veste de ouro e ricas pedrarias refulgentes e as nuvens tocam de alvos turbantes de cambraia num luxo oriental de arábicos príncipes voluptuosos. Ao passo que, com a mulher, a sora piedade de Jesus, o caso mudava muito de figura. Essa, feita de um só bloco, compacta, inteiriça e tapada, recebia a influência do meio só por fora, na maneira de viver, conservando-se inalterável quanto ao moral, sem conseguir a semelhança do esposo, afinar a sua alma pela alma da nova pátria que a adotaram. Cedia passivamente nos hábitos de existência, mas no íntimo continuava a ser a mesma coluna, saudosa e desconsolada, tão fiel às suas tradições como a seu marido. Agora estava até mais triste, triste porque o Jerônimo fazia-se outro, triste porque não se passava um dia que lhe não notasse uma nova transformação, triste porque chegava a estranhá-lo, a desconhecê-lo, afigurando-se-lhe até que cometia um adultério, quando à noite acordava assustada ao lado daquele homem que não parecia o dela, aquele homem que se lavava todos os dias, aquele homem que aos domingos punha perfumes na barba e nos cabelos e tinha a boca cheirando a fumo. Que pesado desgosto não lhe apertou o coração a primeira vez em que o cavoqueiro, repelindo o caldo que ela lhe apresentava ao jantar, disse-lhe, ô filha, por que não experimentas tu fazer uns pitéis à moda de cá? — Mas é que não sei, balbuciou a pobre mulher. — Então pede a Rita que tu ensine, aquilo não terá muito que aprender. Vê se me fazes por arranjar uns camarões como ela preparou aqueles do outro dia. — Souberam-me tão bem! Este resvalamento do Jerônimo para as coisas do Brasil penalizavam profundamente a infeliz criatura. Era ainda o instinto feminil que lhe fazia prever que o marido, quando estivesse de todo brasileiro, não a quereria para mais nada e havia de reformar a cama, assim como reformou a mesa. Jerônimo, com efeito, pertencia-lhe muito menos agora do que dantes. Mal se chegava para ela, os seus carinhos eram frios e distraídos, dados como por condescendentes já ali não afagava os rins quando os dois ficavam às sós, malucando na sua vida comum. Agora, nunca era ele que a procurava para o matrimônio, nunca. Se ela sentia necessidade do marido, tinha de provocá-lo. E, uma noite, piedade ficou com o coração ainda mais apertado, porque ele, a pretexto de que no quarto fazia muito calor, abandonou a cama e foi deitar-se no sofá da salinha. Desde esse dia, não dormiram mais ao lado um do outro. O cavoqueiro arranjou uma rede e armou-a de fronte da porta de entrada, tal qual como havia em casa da Rita. Uma outra noite, a coisa ainda foi pior. Piedade, certa de que o marido não se chegava, foi ter com ele. Jerônimo fingiu-se indisposto, negou-se e terminou por dizer-lhe repelindo-a brandamente. Não te queria falar, mas, sabes, deves tomar banho todos os dias e mudar de roupa. Isto aqui não é como lá, isto aqui sua-se muito, é preciso trazer o corpo sempre lavado, que, ao senão cheira-se mal, tem paciência. Ela desatou a soluçar. Foi uma explosão de ressentimentos e desgostos que se tinham acumulado no seu coração. Todas as suas mágoas rebentaram naquele momento. Agora estás tu a chorar? Ora, filha, deixa-te disso. Ela continuou a soluçar, sem fôlego, dando arfadas com todo o corpo. O cavoqueiro acrescentou no fim de um intervalo. Então, que é isto, mulher? Pões-te agora a fazer tamanho escarcel, nem que se cuidasse de coisa séria. Piedade desabafou. É que já não me queres, já não és o mesmo homem para mim. Dantes não me achavas que pôre, agora, até já te cheiro mal. E os soluços recrudesciam. Não digas as nisses, filha. Ai, eu bem sei o que isto é. É, bobagem tua, é o que é. Maldita hora em que vimos dar ao raio dessa estalagem. Antes me tivera caído um calhau na cabeça. Estás a queixar te da sorte sem razão. Que Deus te não castigue. Esta resinga chamou outras que, com o correr do tempo, se foram amildando. já não havia dúvida que mestre Jerônimo andava meio caído para o lado da Rita Baiana. Não passava pelo número nove sempre que vinha a estalagem durante o dia, que não parasse a porta um instante para perguntar-lhe pela saudinha. O fato de haver a mulata lhe oferecido o remédio quando ele estava incomodado foi pretexto para lhe fazer presentes amáveis, pôr os seus préstimos à disposição dela e obsequiá-la em extremo todas as vezes que a visitava. Tinha sempre qualquer coisa para saber da sua boca a respeito da Leocádia, por exemplo, pois, desde que a Rita se arvorara em protetora da mulher do ferreiro, Jerônimo afetava grande interesse pela pobrezinha de Cristo. Fez bem, a Rita, fez bem. A senhora mostrou com isso que tem bom coração. Ah, meu amigo, neste mundo hoje por mim e amanhã por ti. Rita havia boletado a amiga a princípio em casa de umas engomadeiras do catete, muitos suas camaradas. Depois passou-a para uma família, a quem Leocádia se alugou como ama seca e agora sabia que ela acabava de descobrir um bom arranjo num colégio de meninas. muito bem, muito bem, aplaudia Jerônimo. Ora, o que? O mundo é largo, sentenciou a baiana. Há lugar para gordo e há lugar para magro. Bem tolo é quem se mata. Em uma das vezes em que o cavouqueiro perguntou-lhe como de costume pela pobrezinha de Cristo, a mulata disse que Leocádia estava grávida. grávida? Mas então não é do marido? Pode bem ser que sim, barriga de quatro meses. Ah, mas ela não foi há mais tempo do que isso? Não, vai fazer agora pelo São João quatro meses justamente. Jerônimo já nunca pegava na guitarra se não para procurar acertar com as modinhas que a Rita cantava. Em noite de samba era o primeiro a chegar-se e o último a ir embora. E durante o pagode ficava de queixo bambu a ver dançar a mulata abstrato pateta esquecido de tudo babão. E ela consciente do feitiço que lhe punha ainda mais se requebrava e remexia dando-lhe embigadas ou fingindo que lhe limpava a barba no queixo com a barra da saia e riam-se não definitivamente estava caído piedade agarrou-se com a bruxa para lhe arranjar um remédio que lhe restituísse o seu homem a cabocla velha fechou-se com ela no quarto acendeu velas de cera queimou ervas aromáticas e tirou a sorte nas cartas e depois de um jogo complicado de reis valetes e damas que ela dispunha sobre a mesa caprichosamente a resmungar a cada figura que saía do baralho uma frase cabalística declarou convicta muito calma sem tirar os olhos das suas cartas ele tem a cabeça virada por uma mulher trigueira é o diacho da Rita Baiana exclamou a outra bem cá me palpitava por dentro ai o meu rico homem ia chorar limpando aflita as lágrimas no avental de cânimo suplicou a bruxa pelas alminhas do purgatório que lhe remediasse tamanha desgraça ai se perco aquela criatura sora Paula lamureou a infeliz entre soluços nem sei que virá a ser de mim neste mundo de Cristo ensine-me alguma coisa que me puxe o Jeromo a cabocla disse-lhe que se banhasse todos os dias e desse a beber ao seu homem no café pela manhã algumas gotas das águas da lavagem e isso no fim de algum tempo este regime não produzisse o desejado efeito então cortasse um pouco dos cabelos do corpo torrasse-os até os reduzir a pó e lhe os ministrasse depois na comida piedade ouviu a receita com um silêncio respeitoso e atento o ar compungido de quem recebe do médico uma sentença dolorosa para um doente que estimamos em seguida meteu na mão da feiticeira uma moeda de prata prometendo dar-lhe coisa melhor se o remédio tivesse bons resultados mas não era só a portuguesa quem se mordia com o descaimento do Jerônimo para a mulata era também o firmo havia muito já que este andava com a pulga atrás da orelha e quando passava perto do cavoqueiro olhava o atravessado o capadócio ia dormir todas as noites com a Rita mas não morava na estalagem tinha o seu cômodo na oficina em que trabalhava só pelos domingos é que ficavam juntos durante o dia e então não relaxavam o seu jantar de pândega uma vez em que ele gazeara o serviço o que não era raro foi vê-la fora das horas de costume e encontrou-a a conversar junto a Tina com o português passou sem dizer palavra e recolheu-se ao número nove onde ela foi logo ter de carreira firmo não lhe disse nada a respeito das suas apreensões mas também não escondeu o seu mau humor esteve impertinente e resingueiro toda tarde jantou de cara amarrada e durante o parati depois do café só falou em rolos em dar cabeçadas e navalhadas pintando-se terrível recordando façanhas de capoeiragem nas quais sangrara tais e tais tipos de fama não contando dois galegos que mandara para as minhocas porque isso para ele não era gente com um par de cocadas boas ficavam de pés unidos para sempre Rita percebeu os ciúmes do amigo e fez que não dera por coisa alguma no dia seguinte às seis horas da manhã quando ele saía da casa dela encontrou-se com um português que ia para o trabalho e o olhar que os dois trocaram entre si era já um cartel de desafio entretanto cada qual seguiu em silêncio para o seu lado Rita deliberou prevenir Jerônimo de que se acautelasse conhecia bem o amante e sabia de quanto era ele capaz sob a influência dos ciúmes mas na ocasião em que o cavouqueiro desceu para almoçar um novo escândalo acabava de explodir agora no número 12 entre a velha Marciana e sua filha Florinda Marciana andava já desconfiada com a pequena porque o fluxo mensal desta se desregrara havia três meses quando nesse dia não tendo as duas acabado ainda o almoço Florinda se levantou da mesa e foi de carreira para o quarto a velha seguiu-a a rapariga fora vomitar ao bacio que é isto perguntou-lhe a mãe apalpando-a toda com um olhar inquiridor não sei mamãe que sentes tu nada nada e estás lançando hein não sinto nada não senhora a mulher velha aproximou-se desatou-lhe violentamente o vestido levantou-lhe as saias e examinou-lhe todo o corpo tateando-lhe o ventre já zangada sem obter nenhum resultado das suas diligências correu a chamar a bruxa que era mais que entendida no assunto acabou-la sem se alterar largou o serviço enxugou os braços no avental e foi ao número doze tentou-lhe de novo a mulatinha fez-lhe várias perguntas e mais a mãe e depois disse friamente está de barriga e afastou-se sem um gesto de surpresa nem de censura marciana trêmula de raiva fechou a porta da casa guardou a chave no seio e furiosa caiu aos murros em cima da filha esta em debalde tentando escapar-lhe berrava como uma louca abandonaram-se logo todas as tinas do pátio e algumas das mesas do freje e o populacho curioso e alvoroçado precipitou-se para o número doze batendo na porta e ameaçando entrar pela janela lá dentro a velha escarranchada sobre a rapariga que se abatia no chão perguntava-lhe gritando e repetindo quem foi quem foi e de cada vez desfechava-lhe um sopapo pelas ventas quem foi a pequena berrava mas não respondia ah não queres dizer por bem ora espera e a velha ergueu-se para apanhar a vassoura ao canto da sala florinda vendo iminente o cacete levantou-se de um pulo ganhou a janela e caiu de um salto lá fora entre o povo amotinado coisa de uns nove palmos de altura as lavadeiras a apanharam cuidando em defendê-la da mãe que surgiu logo a porta ameaçando para o grupo terrível e armada de pau todos procuraram chamá-la a razão então que é isso tia marciana então que é isso que é isso é que essa assanhada está de barriga está aí o que é para tanto não lhe faltou jeito nem foi preciso que a gente andasse atrás dela se matando como sucede sempre que há um pouco mais de serviço e é necessário puxar pelo corpo ora está aí o que é bem disse Augusta mas não lhe bata agora coitada assim você lhe dá cabo da pele não eu quero saber quem lhe encheu o pandulho e ela há de dizer quem foi eu quebro-lhe os ossos então florinda diz logo quem foi é melhor aconselhou a das dores fez-lhe em torno da rapariga um silêncio ávido cheio de curiosidade estão vendo exclamou a mãe não responde esse diabo mas esperem que eu lhes mostro se ela fala ou não e as lavadeiras tiveram de agarrar-lhe os braços e tirar-lhe o cacete porque a velha queria crescer de novo para a filha ao redor desta a curiosidade assanhava-se cada vez mais estalavam todos por saber quem a tinha emprenhado quem foi quem foi esta frase apertava num torniquete afinal não houve outro remédio foi seu domingos disse ela chorando e cobrindo o rosto com a fralda do vestido rasgado na luta o domingos o caixeiro da venda ah foi aquele cara de nabo gritou marciana vem cá e agarrando a filha pela mão arrastou-a até a venda os circunstantes acompanharam-na ruidosamente e de carreira a taverna como a casa de pasto serviam de concorrência ao balcão daquela o domingos e o manuel aviavam os fregueses numa roda viva havia muitos negros e negras o barulho era enorme a leonor lá estava sempre aos pulos mexendo com um mexendo com outro mostrando a dupla fila de dentes brancos e grandes e levando a palpões rudes de mãos de couro nas suas magras e escorridas nádegas de negrinha virgem três marujos ingleses bebiam gengibirra cantando ébrios na sua língua e mascando tabaco marciana na frente do grande grupo e sem largar o braço da filha que a seguia como um animal puxado pela coleira ao chegar à porta lateral da venda berrou ó seu João Romão que temos lá ó perguntou de dentro o vendeiro atrapalhado de serviço bertolesa com uma grande colher de zinco gotejante de gordura apareceu à porta muito encebada e suja de tisna e ao ver tanta gente reunida gritou para seu homem corre aqui seu João que não sei o que houve e ele veio afinal que diabos era aquilo venho entregar-lhe esta perdida seu caixeiro a cobriu deve tomar conta dela João Romão ficou perplexo hein que é lá isso foi o domingos disseram muitas vozes ó seu domingos o caixeiro respondeu senhor com uma voz de delinquente chegue cá e o criminoso apresentou-se lívido de morte que fez você com esta pequena não fiz nada não senhor foi ele sim desmentiu a florinda o caixeiro desviou os olhos para não encarar um dia de manhãzinha às quatro horas no capinzal debaixo das mangueiras o mulherio em massa recebeu estas palavras com um couro de gargalhadas então o senhor anda-me aqui a fazer conquistas hein disse o patrão meneando a cabeça muito bem pois agora tomar conta da fazenda e como não gosto de caixeiros amigados pode procurar arranjo noutra parte domingos não respondeu patavina abaixou o rosto e retirou-se lentamente o grupo das lavadeiras e dos curiosos derramou-se então pela venda pelo portão da estalagem pelo frege por todos os lados repartindo-se em pequenos magotes que discutiam o fato principiaram os comentários os juízos pró e contra o caixeiro fizeram-se profecias entretanto marciana sem largar a filha invadirá a casa de joão romão e perseguia o domingos que preparava já a sua trouxa então perguntou-lhe que tenciona fazer ele não deu resposta vamos vamos fale desembuche ora lixe-se resmungou o caixeiro agora muito vermelho de cólera lixe-se não mais devagar quando você há de casar ela é menor domingo soltou uma palavrada que enfureceu a velha assim bradou esta pois veremos e despejou da venda gritando para todos sabe o cara de nabo diz que não casa esta frase produziu o efeito de um grito de guerra entre as lavadeiras que se reuniram de novo agitadas por uma grande indignação como não casa era só o que faltava tinha graça então mais ninguém pode contar com a honra de sua filha se não queria casar para que fez mal quem não pode com o tempo não inventa modas ou ele casa ou sai daqui com os ossos em sopa quem não quer ser lobo não lhe vista a pele a mais empenhada naquela reparação era amachona e a mais indignada com o fato era dona isabel a primeira a correr à frente da venda disposta a segurar o culpado se este tentasse fugir com o seu exemplo não tardou que em cada porta por onde era possível uma escápula se postassem as outras de sentinela formando grupos de três e quatro e no meio de crescente algazarra ouviam-se pragas ferozes e ameaças das dores toma cuidado que o patife não espirre por aí ó seu João Romão se o homem não casa mande nulo pra cá temos ainda algumas pequenas que lhe convém mas onde está esse ordinário saia o canalha está fazendo a trouxa quer escapar não deixa sair chama a polícia onde está o Alexandre e ninguém mais se entendia a vista daquela agitação o vendeiro foi ter com o domingos não saia agora ordenou lhe deixe-se ficar por enquanto logo mais lhe direi o que deve fazer e chegando a uma das portas que davam para a estalagem gritou vá de rumor não quero isto aqui é safar pois então o homem que case responderam ou denuscar o patife fugir é que não não foge não deixa fugir ninguém se arrede e como a marciana lhe lançasse uma injúria mais forte ameaçando com o punho fechado o taverneiro jurou que se ela insistisse com desaforos a mandaria jogar lá fora junto com a filha por um urbano vamos vamos volte cada uma para sua obrigação que eu não posso perder tempo ponha nos então para cá o homem exigiu a mulata velha venha o homem acompanhou o coro é preciso dar-lhe uma lição o rapaz casa disse o vendeiro em assisudo já lhe falei está perfeitamente disposto e se não casar a pequena terá o seu dote vão descansados respondo por ele ou pelo dinheiro estas palavras apaziguaram os ânimos o grupo das lavadeiras afrouxou joão romão recolheu-se chamou de pádio domingos e disse-lhe que não arredasse pé de casa antes de noite fechada no mais acrescentou pode tratar de vida nova nada prende aqui estamos quites como se o senhor ainda não me fez as contas contas que contas o seu saldo não chega para pagar o dote da rapariga então eu tenho de pagar um dote ou casar ah meu amigo este negócio de três vintens é assim custa dinheiro agora se você quiser vá queixar-se a polícia está no seu direito eu me explicarei em juízo com o que não recebo nada e não precipie com muita coisa que lhe fecho a porta e deixo ficar as turras lá fora com esses danados você bem viu como estão todos a seu respeito e se a pouco não lhe arrancaram os fígados agradeça-o a mim foi preciso prometer dinheiro e tenho de cair com ele de certo mas não é justo nem eu admito que saia da minha algebeira porque não estou disposto a pagar os caprichos de ninguém e muito menos dos meus caixeiros mas basta se quiser por muito favor ficar aqui até a noite há de ficar calado ao contrário rua e afastou-se Marciana resolveu não ir ao subdelegado sem saber que providências tomaria o vendeiro esperaria até ao dia seguinte para ver só o que nesse ela fez foi dar uma boa lavagem na casa e arrumá-la muitas vezes como costumava sempre que tinha lá as suas angas o escândalo não deixou de ser durante o dia discutido um só instante não se falava noutra coisa tanto que quando já à noite Augusta e Alexandre receberam uma visita da comadre a Leonie era ainda esse o principal assunto das conversas Leonie com as suas roupas exageradas e barulhentas de cocote à francesa levantava rumor quando lá ia e punha expressões de assombro em todas as caras o seu vestido de seda cor de aço enfeitado de encarnado sangue de boi curto petulante mostrando em sapatinhos a moda com um salto de quatro dedos que lhe chegavam até aos sovacos a sua sombrinha vermelha sumida numa nuvem de rendas cor-de-rosa e com um grande cabo cheio de arabescos extravagantes o seu pantafaçudo chapéu de imensas abas forradas de veludo escarlate com um pássaro inteiro grudado a copa as suas joias caprichosas cintilantes de pedras finas os seus lábios pintados de carmim suas pálpebras tingidas de violeta o seu cabelo artificialmente loiro tudo isto contrastava tanto com as vestimentas os costumes e as maneiras daquela pobre gente que de todos os lados surgiam olhos curiosos a espreitá-la pela porta da casinha do Alexandre Augusta ao ver a sua pequena a Juju como vinha tão picada e catita ficou com os dela arrasados d'água Leoni trazia sempre muito bem calçada e vestida afilhada levando o capricho ao ponto de lhe mandar talhar a roupa da mesma fazenda com que fazia as suas e pela mesma costureira arranjava-lhe chapéus escandalosos como os dela e dava-lhe joias mas naquele dia a grande novidade que Juju apresentava era estar de cabelos louros quando os tinha castanhos por natureza foi caso para uma revolução na estalagem a notícia correu logo de número a número e muitos moradores se abalaram do cômodo para ver a filita da Augusta com cabelos de francesa tal sucesso pois Leoni radiante de alegria aquela afilhada era o seu luxo a sua originalidade a coisa boa da sua vida de cansaços depravados era o que aos seus próprios olhos a resgatava das abjeções do ofício prostituta de casa aberta prezava todavia com admiração e respeito a honestidade divulgada comadre sentia-se honrada com a sua estima cobria-a de obsequios de toda espécie nos instantes que estava ali entre aqueles seus amigos simplórios que a matariam de ridículo em qualquer outro lugar nem ela parecia a mesma pois até os olhos lhe mudavam de expressão e não queria preferências assentava-se no primeiro banco bebia água pela caneca de folha tomava o colo pequenito da comadre e às vezes descalçava os sapatos para enfiar os chinelos velhos que encontrasse debaixo da cama não obstante o acatamento que lhe votavam Alexandre e a mulher não tinha limites pareciam capazes dos maiores sacrifícios por ela adoravam-na achavam-na boa de coração como um anjo e muito linda nas suas roupas de espavento com seu rostinho redondo malicioso e petulante onde reluziam dentes mais alvos que um marfim Juju com um embrulho de balas em cada mão era carregada de casa em casa passando de braço a braço e levada de boca em boca como um ídolo milagroso que todos queriam beijar e os elogios não cessavam rica pequena é um enlevo olhar a gente para o demoninho é mesmo uma lindeza de criança uma criaturinha dos anjos uma boneca francesa uma menina Jesus o pai acompanhava comovido mas solene sempre parando a todo momento como em procissão a espera que cada qual desafogasse por sua vez o entusiasmo pela criança silenciosamente risonho com os olhos úmidos patenteava em todo o seu carão mulato de bigode que parecia postiço um ar condolente e estúpido de um profundo reconhecimento por aquela fortuna que Deus lidera a filha enviando-lhe dos céus o ideal das madrinhas e enquanto Juju percorria a estalagem conduzida em triunfo Leonina casa da comadre cercada por uma roda de lavadeiras e crianças discreteava sobre assuntos sérios falando compassadamente cheia de inflexões de pessoa prática e ajuizada condenando maus atos e desvarios aplaudindo a moral e a virtude e aquelas mulheres aliás tão alegres e vivazes não se animavam de fronte dela a rir nem levantar a voz e conversavam a medo cochichando a tapar a boca com a mão tolidas de respeito pela cocote que as dominava na sua sobranceria de mulher loira vestida de seda e coberta de brilhantes a das dores sentiu-se orgulhosa quando Leonie lhe pousou no ombro a mãozinha enluvada e rescendente para lhe perguntar pelo seu homem e não se fartavam de olhar para ela de admirá-la chegavam a examinar lhe a roupa revistar lhe as saias apalpar lhe as meias levantando-lhe o vestido com exclamações de assombro à vista de tanto luxo de rendas e bordados a visita sorria por sua vez comovida piedade declarou que a roupa branca da madama era rica nem como a da nossa senhora da penha e neném no seu entusiasmo disse que a invejava do fundo do coração ao que a mãe lhe observou que não fosse besta o albino contemplava em êxtases de mão no queixo o cotovelo no ar a rita baiana levara-lhe um ramalhete de rosas esta não se iludia com a posição da loureira mas dava-lhe apreço talvez por isso mesmo e em parte porque a achava deveras bonita ora era preciso ser bem esperta e valer muito para arrancar assim da pele dos homens ricos aquela porção de joias e todo aquele luxo de roupa por dentro e por fora não sei filha pregava depois a mulata no pátio a uma companheira seja assim ou assado a verdade é que ela passa muito bem de boca e nada lhe falta sua boa casa seu bom carro para passear à tarde teatro toda noite bailes quando quere aos domingos corridas regatas pagodes fora da cidade dinheiro rama grossa para gastar a farta enfim só o que afianço é que esta não está sujeita como a leocádia e outras a pontapés e caixações de um bruto de marido é dona das suas ações livre como o lindo amor senhora do seu corpinho que ela só entrega a quem muito bem lhe der na veneta e pombinha perguntou a visita não me apareceu ainda ah exclamou augusta não está aí foi a sociedade de dança com a mãe e como a outra mostrasse na cara não ter compreendido explicou que a filha de dona isabel ia todas as terças quintas e sábados mediante dois mil réis por cada noite servir de dama numa sociedade em que os caixeiros do comércio aprendiam a dançar foi lá que ela conheceu o costa acrescentou que costa o noivo então a pombinha já não foi pedida ah sei e a cocote perguntou depois abafando a voz e aquilo já veio afinal qual não é por falta de boa vontade da parte delas coitadas agora mesmo a velha fez uma nova promessa a nossa senhora da anunciação mas não há meio daí a pouco augusta apresentou-lhe uma xícara de café que leoni recusou por não poder beber estava em uso de remédios não disse porém quais eram estes nem para que moléstia os tomava prefiro um copo de cerveja declarou ela e sem dar tempo a que se opusessem tirou da carteira uma nota de dez mil réis que deu a Agostinho para ir buscar três garrafas de Carlsberg à vista dos copos liberalmente cheios formou-se um silêncio enternecido a cocote distribuiu-os por sua própria mão aos circunstantes reservando um para si não chegavam quis mandar buscar mais não lhe o permitiram objetando que duas e três pessoas podiam beber juntas para que gastar tanto que alma grande o troco ficou esquecido de propósito sobre a cômoda entre uma infinita quinquilharia de coisas velhas e bem tratadas quando você é comadre agora me aparece por lá quis saber leonir para semana sem falta levo-lhe toda a roupa agora se a comadre tem precisão de alguma pode se aprontar com mais pressa então é bom mandar-me toalhas e lençóis camisas de dormir é verdade também tenho poucas depois da manhã está tudo lá e a noite ia se passando deram dez horas me uni impaciente já pelo rapaz que ficara de ir buscá-la mandou ver se ele por acaso estaria no portão à espera é aquele mesmo que veio da outra vez com a comadre não é um mais alto de cartola branca correu muita gente até a rua o rapaz não tinha chegado ainda leonir ficou contrariada imprestável resmungou faz-me ir sozinha por aí ou incomodar alguém que me acompanhe por que a comadre não dorme aqui lembrou augusta se quiser arranja-se tudo não passará bem como em sua casa mas uma noite corre depressa não não era possível precisava estar em casa essa noite no dia seguinte pela manhã iriam procurá-la muito cedo nisto chegou pombinha com dona isabel disseram-lhes logo a entrada que leoni estava em casa do alexandre e a menina deixou a mãe um instante no número 15 e seguiu sozinha para ali radiante de alegria gostavam-se muito uma da outra a cocote recebeu-a com exclamações de agrado e beijou-a nos dentes e nos olhos repetidas vezes então minha flor como está essa lindeza perguntou-lhe mirando a toda saudades suas respondeu a moça rindo bonito na sua boca ainda pura e uma conversa amiga cheia de interesse para ambas estabeleceu-se isolando-as de todas as outras leoni entregou a pombinha uma medalha de prata que lhe trouxera uma teteia que valia só pela esquisitice representando uma fatia de queijo com um camundongo em cima correu logo de mão em mão levantando espantos e gargalhadas por um pouco que não me apanhas continuou a cocote na sua conversa com a menina se a pessoa que me vem buscar tivesse chegado já eu estaria longe e mudando de tom a acariciar-lhe os cabelos por que não me apareces não tens que receiar minha casa é muito sossegada já lá tem ido famílias nunca vou a cidade é raro suspirou pombinha vai amanhã com tua mãe jantam as duas comigo se mamãe deixar olha ela lhe vem peça dona isabel prometeu ir não no dia seguinte mas no outro imediato que era domingo e a palestra durou animada até que chegou daí a um quarto de hora o rapaz por quem esperava leoni era um moço de vinte e poucos anos sem emprego e sem fortuna mas vestido com esmero e muito bem apessoado a cocote logo que o viu aproximasse disse baixinho a menina não é preciso que ele saiba que vez lá domingo ouviste juju dormia resolveram não acordá-la iria no dia seguinte na ocasião em que leoni partia pelo braço do amante acompanhada até ao portão por um secto de lavadeiras a Rita no pátio beliscou a coxa do Jerônimo e soprou-lhe a meia voz não lhe caia o queixo o cavoqueiro teve um desdenhoso sacudir dombros aquela pra cá nem pintada e para deixar bem patente as suas preferências virou o pé do lado e bateu com o tamanco na canela da mulata olha o bruto queixou-se esta levando a mão ao lugar da pancada sempre há de mostrar que é galego fim do capítulo nove capítulo dez no outro dia a casa do Miranda estava em preparos de festa lia-se no jornal do comércio que sua excelência fora agraciado pelo governo português com o título de barão do freixal e como os seus amigos se achassem prevenidos para ir cumprimentá-lo no domingo o negociante dispunha-se a recebê-los com dignamente do cortiço onde esta novidade causou sensação viam-se nas janelas do sobrado abertas de par em par surgir de vez em quando Leonor ou Isaura a sacudir em tapetes e capachos batendo-lhes em cima com um pau os olhos fechados a cabeça torcida para dentro por causa da poeira que a cada pancada se levantava como fumaça de um tiro de peça chamaram-se novos criados para aqueles dias no salão da frente pretos lavavam o sualho e na cozinha havia reboliço dona Estela de penteador de cambraia enfeitado de laços cor de rosa era lobrigada de relance hora de um lado hora de outro a dar as suas ordens abanando-se com um grande leque ou aparecia no patamar da escada de fundo preocupada em soerguer as saias contra as águas sujas da lavagem que escorriam para o quintal Zumira também ia e vinha com a sua palidez fria e úmida de menina sem sangue Henrique de paletó branco ajudava o botelho nos arranjos da casa e de instante a instante chegava à janela para namoriscar Pombinha que fingia não dar por isso toda embebida na sua costura a porta do número 15 numa cadeira de vime uma perna dobrada sobre a outra mostrando a meia de seda azul e um sapatinho preto de entrada baixa só de longo em longo espaço ela desviava os olhos do serviço e erguia-os para o sobrado entretanto a figura gorda e encanecida do novo barão sobrecasacado com o chapéu alto derreado para trás na cabeça e sem largar o guarda-chuva entrava da rua e atravessava a sala de jantar seguia até a despensa diligente e esbaforido indagando se já tinha vindo isto e mais aquilo provando dos vinhos que chegavam em garrafões examinando tudo voltando-se para a direita e para a esquerda dando ordens ralhando exigindo atividade depois tornava a sair sempre apressado e metia-se no carro que o esperava à porta da rua toca, toca vamos ver se o fogueteiro aprontou os fogos e viam-se chegar quase sem intermitência homens carregados de gigos de champanhe caixas de porto e bordô barricas de cerveja cestos e cestos de mantimentos latas e latas de conserva e outros traziam perus e leitões canastras dovos quartos de carneiro e de porco e as janelas do sobrado iam-se enchendo de compoteiras de doce ainda quente saído do fogo e travessões de barro e de ferro com grandes peças de carne em vinha d'alhos prontos para entrar no forno a porta da cozinha penduraram pelo pescoço um cabrito esfolado que tinha as pernas abertas lembrando sinistramente uma criança a quem enforcassem depois de tirar-lhe a pele todavia cá embaixo um caso palpitante agitava a estalagem domingos o sedutor da florinda desaparecera durante a noite e um novo caixeiro o substituía ao balcão o vendeiro retorquia atravessado a quem lhe perguntava pelo evadido sei cá creio que não podia trazê-lo pendurado ao pescoço mas você disse que respondia por ele repontou uma aciana que parecia ter envelhecido dez anos naquelas últimas vinte e quatro horas de acordo mas o tratante cegou-me que havemos de fazer é ter paciência pois então ande com o dote que dote você está bêbada bêbada hein a coja tão bom é um como o outro mas eu hei de mostrar ora não me amole e joão romão virou-lhe as costas para falar a bertoleza que se chegara deixe estar malvado que deus é quem há de punir por mim e por minha filha exclamou a desgraçada mas o vendeiro afastou-se indiferente as frases que uma ou outra lavadeira imprecava contra ele elas porém já se não mostravam tão indignadas como na véspera uma só noite rolada por cima do escândalo bastara para tirar-lhe o mérito de novidade marciana foi com a pequena à procura do subdelegado e voltou aborrecida porque lhe disseram que nada se poderia fazer enquanto não aparecesse um delinquente mãe e filha passaram todo esse sábado na rua numa roda viva de secretaria e das estações de polícia para o escritório de advogados que um por um lhes perguntavam de quanto dispunham para gastar com o processo despachando-as sem mais considerações logo que se inteiravam da escassez de recursos de ambas as partes quando as duas prostradas de cansaço esbraseadas de calor tornaram a tarde para a estalagem na hora em que os homens do mercado que ali moravam recolhiam-se já com os balaios vazios ou com o resto da fruta que não conseguiram vender na cidade marciana vinha tão furiosa que sem dar palavra à filha e com os braços moídos de esbordoá-la abriu toda a casa e correu a buscar água para baldear o chão estava possessa vê a vassoura anda lava lava que está indo numa porcaria parece que nunca se limpa o diabo desta casa é deixá-la fechada uma hora e morre-se de fedor abre isso faz peste e notando que a pequena chorava agora deste para chorar hein mas na ocasião do relaxamento havias de estar bem disposta a filha soluçou cala-te coisa ruim não ouviste florinda soluçou mais forte ah chora sem motivo espera que te faço chorar com razão e precipitou-se sobre uma acha de lenha mas a mulatinha de um salto pinchou pela porta e atravessou de uma só carreira o pátio da estalagem fugindo em desfilada pela rua ninguém teve tempo de apanhá-la e um clamor de galinheiro assustado levantou-se entre as lavadeiras marciana foi até ao portão como uma doida e compreendendo que a filha a abandonava desatou por sua vez a soluçar de braços abertos olhando para o espaço as lágrimas saltavam-lhe pelas rugas da cara e logo sem transição disparou da cólera que a convulsionava desde a manhã da véspera para cair numa dor humilde e enternecida de mãe que perdeu o filho para onde iria ela meu pai do céu pois você desde ontem que bate na rapariga disse-lhe a Rita fugiu-lhe é bem feito que diabo ela é de carne não é de ferro minha filha é bem feito agora chore na cama que é lugar quente minha filha minha filha minha filha ninguém quis tomar o partido da infeliz a exceção da cabocla velha que foi colocar-se perto dela fitando-a imóvel com o seu desvairado olhar de bruxa feiticeira marciana arrancou-se da abstração plangente em que caíra para arvorar-se terrível de fronte da venda apostrofando com a mão no ar e a carapinha desgrenhada este galego é que teve a culpa de tudo maldito sejas tu ladrão se não me der desconta de minha filha malvado pego-te fogo na casa a bruxa sorriu sinistramente ao ouvir estas últimas palavras o vendeiro chegou à porta e ordenou em tom seco a marciana que despejasse o número 12 é andar é andar não quero essa berraria aqui bico ou chamo um urbano dou-lhe uma noite amanhã pela manhã rua a ele esse dia estava intolerante com tudo e com todos por mais de uma vez mandar a bertoleza a coisa mais imunda apenas porque esta lhe fizer algumas perguntas concernentes ao serviço nunca o tinham visto assim tão fora de si tão cheio de repelões nem parecia aquele mesmo homem inalterável sempre calmo e metódico e ninguém seria capaz de acreditar que a causa de tudo isso era o fato de ter sido o Miranda agraciado com título de barão sim senhor aquele taverneiro na aparência tão humilde e tão miserável aquele sovina que nunca saíra dos seus tamancos e da sua camisa de riscadinho de angola aquele animal que se alimentava pior que os cães para pôr de parte tudo tudo que ganhava ou extorquia aquele ente atrofiado pela cobiça e que parecia ter abdicado dos seus privilégios e sentimentos de homem aquele desgraçado que nunca jamais amara senão ao dinheiro invejava agora o Miranda invejava o deveras com dobrada amargura do que sofrera o marido de dona Estela quando por sua vez o invejara ele acompanhara-o desde que o Miranda viera habitar o sobrado com a família vira-o nas felizes ocasiões da vida cheio de importância cercado de amigos e rodeado de aduladores vira-o dar festas e receber em sua casa as figuras mais salientes da praça e da política vira-o luzir como um grosso peão de ouro girando por entre damas da melhor e mais fina na sociedade fluminense vira-o meter-se em altas especulações comerciais e sair-se bem vira-se o nome figurar em várias corporações de gente escolhida e em subscrições assinando belas quantias vira-o fazer parte de festas de caridade e festas de regozijo nacional vira-o elogiado pela imprensa e aclamado como homem de vistas largas e grande talento financeiro vira-o enfim em todas as suas prosperidades e nunca lhe tivera inveja mas agora estranho deslumbramento quando o vender o leu no jornal do comércio que o vizinho estava barão barão sentiu o tamanho calafrio em todo o corpo que a vista por um instante se lhe apagou dos olhos barão e durante todo o santo dia não pensou noutra coisa barão com esta que ele não contava e de fronte da sua preocupação tudo se convertia em encomendas e crachás até os modestos dois vinténs de manteiga que media sobre um pedaço de papel de embrulho para dar ao freguês transformavam-se de simples mancha amarela em opulenta insígnia de ouro cravejada de brilhantes à noite quando se estirou na cama ao lado da bertoleza para dormir não pôde conciliar o sono por toda a miséria daquele quarto sórdido pelas paredes imundas pelo chão enlameado de poeira e sebo nos tetos funebremente velados pelas teias de aranha estrelavam pontos luminosos que se iam transformando em grã cruzes em hábitos e veneras de toda ordem e espécie e em volta do seu espírito pela primeira vez alucinado um turbilhão de grandezas que ele mal conhecia e mal podia imaginar perpassou vertiginosamente em ondas de seda e rendas veludo e pérolas colos e braços de mulheres seminuas num fremir de risos e espumar aljofrado de vinhos cor de ouro e nuvens de caudas de vestido e abas de casaca lá iam rodando deliciosamente ao som de langorosas valsas e a luz de candelabros de mil velas de todas as cores e carruagens desfilavam reluzentes com uma coroa portinhola o cocheiro teso de librê sopeando parelhas de cavalos grandes e intermináveis mesas estendiam-se serpenteando a perder de vista acumuladas de guarias numa encantadora confusão de flores luzes baichelas e cristais cercadas de um e de outro lado por luxuoso renque de convivas de taça em punho brindando o anfitrião e porque nada disso o vendeiro conhecia de perto mas apenas pelo ruído namorador e fato ficava deslumbrado com o seu próprio sonho tudo aquilo que agora lhe deparava o delírio até aí só lhe passara pelos olhos ou lhe chegar aos ouvidos como o eco e reflexo de um mundo inatingível e longínquo um mundo habitado por seres superiores um paraíso de gozos excelentes e delicados que os seus grosseiros sentidos repeliam um conjunto harmonioso e discreto de sons e cores mal definidas e vaporosas um quadro de manchas pálidas sussurrantes sem firmezas de tintas nem contornos em que se não determinava o que era pétala de rosa ou asa de borboleta murmúrio de brisa ou se se há de beijos não obstante ao lado dele a crioula roncava de papo para o ar gorda estrompada de serviço trezandando a uma mistura de suor com cebola crua e gordura podre mas João Romão nem dava por ela só o que ele via e sentia era todo aquele voluptuoso mundo inacessível vir descendo para a terra chegando-se para o seu alcance lentamente acentuando-se e as dúbias sombras tomavam forma e as vozes duvidosas e confusas transformavam-se em falas distintas e as linhas desenhavam-se nítidas e tudo ia-se esclarecendo e tudo se aclarava num reviver de natureza ao raiar do sol os tênues murmúrios suspirosos desdobravam-se em orquestras de baile onde se distinguiam instrumentos e os surdos rumores indefinidos eram já animadas conversas em que damas e cavalheiros discutiam política artes literatura e ciência e uma vida inteira completa real descontinuou-se amplamente de fronte dos seus olhos fascinados uma vida fidalga de muito luxo de muito dinheiro uma vida em palácio entre mobílias preciosas e objetos esplêndidos onde ele se via cercado de titulares milionários e homens de farda bordada a quem tratava por tu de igual para igual pondo-lhes a mão no ombro e ali ele não era nunca fora o dono de um cortiço de tamancos e em mangas de camisa ali ele era o senhor barão o barão do ouro o barão das grandezas o barão dos milhões venderam qual era o famoso enorme capitalista o proprietário sem igual o incomparável banqueiro em cujos capitais se equilibrava a terra com imenso globo em cima de colunas feitas de moedas de ouro e viu-se logo montado a cavalheiras sobre o mundo pretendendo abarcá-lo com as suas pernas curtas na cabeça uma coroa de rei e na mão um cetro e logo de todos os cantos do quarto começaram a jorrar cascatas de libras esterlinas e a seus pés principiou a formar-se um formigueiro de pigmeus em grande movimento comercial e navios descarregavam pilhas e pilhas de fardos e caixões marcados com as iniciais do seu nome e telegramas faiscavam eletricamente em volta da sua cabeça e paquetes de todas as nacionalidades giravam vertiginosamente em torno de seu corpo de colosso arfando e apitando sem trégua e rápidos comboios a vapor atravessavam no todo de um lado ao outro como se o cozessem com uma cadeia de vagões mas de repente tudo desapareceu com a seguinte frase acorda João para ir à praia são horas Bertolhesa chamava-o aquele domingo como todas as manhãs para ir buscar o peixe que ela tinha de preparar para os seus fregueses João Romão com medo de ser iludido não confiava nunca nos empregados a menor compra a dinheiro nesse dia porém não se achou com ânimo de deixar a cama e disse a amiga que mandasse o Manuel seriam quatro da madrugada ele conseguiu então passar pelo sono as seis estava de pé de fronte a casa do Miranda resplandecia já e saram-se bandeiras nas janelas da frente mudaram-se as cortinas armaram-se florões de murta à entrada e recamaram-se de folhas de mangueira o corredor e a calçada dona Estela mandou soltar foguetes e queimar bombas ao romper da alvorada uma banda de música em frente à porta do sobrado tocava desde essa hora o barão madrugara com a família todo de branco com uma gravata de rendas brilhantes no peito da camisa chegava de vez em quando a uma das janelas ao lado da mulher ou da filha agradecendo para a rua e limpava a testa com o lenço acendia charutos risonho feliz resplandecente João Romão via tudo isso com o coração moído certas dúvidas aborrecidas entravam-lhe agora a roer por dentro qual seria o melhor e o mais acertado ter vivido como ele viver até ali curtindo privações em tamancos e em mangas de camisa ou ter feito como Miranda comendo boas coisas e gozando a farta estaria ele João Romão habilitado a possuir e desfrutar tratamento igual ao do vizinho dinheiro não lhe faltava para isso sim de acordo mas teria ânimo de gastá-lo assim sem mais nem menos sacrificar uma boa porção de contos de réis tão penosamente acumulados em troca de uma teteia para o peito teria ânimo de dividir o que era seu tomando esposa fazendo família e cercando-se de amigos teria ânimo de encher de finas iguarias e vinhos preciosos a barriga dos outros quando até ali fora tão pouco condescendente para com a própria e caso resolvesse mudar de vida radicalmente unisse a uma senhora bem educada e distinta de maneiras montar um sobrado como o do Miranda envolver-se titular estaria apto para o fazer poderia dar conta do recado dependeria tudo isso somente da sua vontade sem nunca ter vestido um paletó como vestiria uma casaca com aqueles pés deformados pelo diabo dos tamancos criados a solta sem meias como calçaria sapatos de baile e suas mãos calosas e maltratadas duras como as de um cavoqueiro como se ajeitariam com a luva e isso ainda não era tudo o mais difícil seria o que tivesse de dizer aos seus convidados como deveria tratar as damas e cavalheiros em meio de um grande salão cheio de espelhos e cadeiras douradas como se arranjaria para conversar sem dizer barbaridades e um desgosto negro e profundo a soberbolho o coração um desejo forte de querer saltar e um medo invencível de cair e quebrar as pernas afinal a dolorosa desconfiança de si mesmo e a terrível convicção da sua impotência para pretender outra coisa que não fosse juntar dinheiro e mais dinheiro e mais ainda sem saber sem saber para que e com que fim acabaram azedando-lhe de toda a alma e tingindo de fé a sua ambição e despolindo o seu ouro fora uma besta pensou de si próprio amargurado uma grande besta pois não porque em tempo não tratara de habituar-se logo a certo modo de viver como faziam tantos outros seus patrícios e colegas de profissão porque como eles não aprender a dançar e não frequentar as sociedades carnavalescas e não fora de vez em quando a rua do ouvidor e aos teatros e a bailes e a corridas e a passeios porque se não habituara com as roupas finas e com o calçado justo e com a bengala e com o lenço e com o charuto e com o chapéu e com a cerveja e com tudo que os outros usavam naturalmente sem precisar de privilégio para isso maldita economia teria gasto mais é verdade não estaria tão bem mas ora adeus estaria habilitado a fazer do meu dinheiro o que bem quisesse seria um homem civilizado você deu hoje para conversar com as almas seu João perguntou-lhe Bertoliez anotando que ele falava sozinho distraído do serviço deixe-me não me amole você também não estou bom hoje oh gente não falei por mal credo está bem basta e o seu mau humor agravou-se pelo correr do dia começou a implicar com tudo arranjou logo uma pega a entrada da venda com o fiscal da rua pois ele era lá algum parvo que tivesse medo de ameaças de multas se o bolas do fiscal esperava comê-lo por uma perna como costumava fazer com os outros que experimentasse para ver só quanto lhe custaria a festa e que ele não rosnasse muito que ele não gostava de cães a porta era andar pegou-se depois com a machona por causa de um gato desta que a semana passada lhe fora o tabuleiro do peixe frito parava de fronte das tinas vazias encolherizado procurando pretextos para ralhar mandava com um berro saírem as crianças do seu caminho que praga de piolhos arre demônio nunca vira gente tão danada para parir pareciam ratas deu um encontrão no velho olibório sai tu também do caminho fona de uma figa não sei que diabo fica fazendo cá no mundo um caco velho como este que já não presta pra nada protestou contra os galos de um alfaiate que se divertia a fazê-los brigar no meio de grande roda entusiasmada e barulhenta vituperou os italianos porque estes na alegre independência do domingo tinham a porta da casa uma exterqueira de cascas de melancia e laranja que eles comiam tagarelando assentados sobre a janela e a calçada quero isso limpo bramava furioso está pior que um chiqueiro de porcos apre tomara que a febre amarela os lamba todos maldita raça de carcamanos onde trazer-me isso asseiado ou vão tudo para o olho da rua aqui mando eu com a pobre velha marciana que não tratara de despejar o número doze conforme a intimação da véspera a sua fúria tocou ao delírio a infeliz desde que florinda lhe fugira levava a choramingar e maldizesse monologando com persistência maníaca não pregou o olho durante toda a noite saíra e entrara na estalagem mais de vinte vezes e riquieta ululando como uma cadela quem roubaram o cachorrinho estava apatetada não respondia as perguntas que lhe dirigiam João Romão falou-lhe ela nem sequer se voltou para ouvir e o vendeiro cada vez mais excitado foi buscar dois homens e ordenou que esvaziassem o número doze os tarecos fora e já aqui mando eu aqui sou eu monarca e tinha gestos inflexíveis de déspota principiou o despejo não aqui dentro não tudo lá fora na rua gritou ele quando os descarregadores quiseram depor no pátio os trens de Marciana lá fora do portão lá fora do portão e a mísera sem opor uma palavra assistia o despejo acocorada na rua com os joelhos juntos as mãos cruzadas sobre as canelas resmungando transeuntes paravam a olhá-la formava-se já um grupo de curiosos mas ninguém entendia o que ela rosnava era um rabujar confuso interminável acompanhado de um único gesto de cabeça triste e automático ali perto o colchão velho já roto e destripado os móveis desconjuntados e sem verniz as trouxas de mulambos úteis as louças ordinárias e sujas do uso tinham tudo amontoado e sem ordem um ar indecoroso de interior de quarto de dormir devassado em flagrante intimidade e veio o homem dos cinco instrumentos que aos domingos aparecia sempre e fez-se o entra e sai dos mercadores e lavadeiras ganharam a rua em trajos de passeio e os tabuleiros de roupa engomada que saiam cruzaram-se com os sacos de roupa suja que entravam e marciana não se movia do seu lugar monologando João Romão percorreu o número 12 escancarando as portas a dararres e empurrando para fora com o pé algum trapo ou algum frasco vazio que lá ficar abandonado e a enxotada indiferente a tudo continuava a sussurrar fúnebremente já não chorava mas os olhos tinham-os ainda relentados na sua muda fixidez algumas mulheres da estalagem iam ter com ela de vez em quando agora de novo compungidas e faziam-lhe oferecimentos marciana não respondia quiseram obrigá-la a comer não houve meio a desgraçada não prestava atenção a coisa alguma parecia não dar pela presença de ninguém chamaram-na pelo nome repetidas vezes ela persistia no seu ininteligível monólogo sem tirar a vista de um ponto cruzes parece que lhe deu alguma augusta chegara-se também teria ensandecido perguntou a rita que a seu lado olhava para infeliz com um prato de comida na mão coitada tia marciana dizia a mulata não fique assim levante-se meta os seus trens para dentro vá lá para casa até encontrar arrumação nada o monólogo continuava olha que vai chover não tarda cair água já senti dois pingos na cara qual a bruxa a certa distância fitava com estranheza igualmente imóvel como por um efeito de sugestão rita afastou-se porque acabava de chegar o firmo acompanhado pelo porfiro trazendo ambos embrulhos para o jantar o amigo dadas dores também veio deram três horas da tarde a casa do miranda continuava em festa animada cada vez mais cheia de visitas lá dentro a música quase que não tomava fôlego enfiando quadrilhas e valsas moças e meninas dançavam na sala da frente com muito riso desarrolhavam cigarrafas a todo instante os criados iam e vinham de carreira da sala de jantar a dispensa e a cozinha carregados de copos em salvas Henrique suado e vermelho aparecia de quando em quando a janela impaciente por não ver pombinha que estava esse dia de passeio com a mãe em casa de Leonie João Romão depois de se rasinar na venda com os caixeiros e com a bertoleza tornou ao pátio da estalagem queixando-se de que tudo ali ia muito mal censurou os trabalhadores da pedreira nomeando o próprio Jerônimo cuja força física aliás o intimidara sempre era um relaxamento aquela porcaria de serviço havia três semanas que estavam com uma broca à toa sem atar nem desatar afinal aí chegar ao domingo e não se havia ainda lascado fogo uma verdadeira calaçaria o tal seu Jerônimo Dante tão apurado era agora o primeiro a dar o mau exemplo perdia noites no samba não largava os rastros da Rita Baiana e parecia embeçado por ela não tinha jeito piedade ouvindo o vendeiro dizer mal do seu homem saltou em defesa deste com duas pedras na mão e uma contenda travou-se assanhando todos os ânimos felizmente a chuva caindo em cheio veio dispersar o ajuntamento que se tornava sério cada um correu para o seu buraco num alvoroço exagerado as crianças despiram-se e vieram cá fora tomar banho debaixo das goteiras por pagode gritando rindo saltando e atirando-se ao chão a espernearem fingindo que nadavam e lá de fronte no sobrado ferviam brindes enquanto a água jorrava copiosamente alagando o pátio quando João Romão entrou na venda recolhendo-se da chuva um caixeiro entregou-lhe um cartão do Miranda era um convite para lá ir à noite tomar uma chave na de chá o vendeiro a princípio ficou lisonjeado com o obsequio primeiro desse gênero que em sua vida recebia mas logo depois voltou-lhe a cólera com maior ímpeto ainda aquele convite irritava-o como um ultraje uma provocação porque o pulha o convidara devendo saber que ele de certo lá não ia para que se não para o enfrenesear ainda mais do que já estava seu Miranda que fosse a tábua com a sua festa e com os seus títulos não preciso dele para nada exclamou o vendeiro não preciso nem dependo de nenhum safardana se gostasse de festas tava azeu no entanto começou a imaginar como seria no caso que estivesse prevenido de roupa e aceitasse o convite figurou-se bem vestido de pano fino com uma boa cadeia de relógio uma gravata com alfinete de brilhante e viu-se lá em cima no meio da sala a sorrir para os lados prestando atenção a um prestando atenção a outro discretamente silencioso e afável sentindo que o citavam dos lados em voz mortiça e respeitosa como um homem rico cheio de independência e adivinhava os olhares aprobativos das pessoas sérias os óculos curiosos das velhas assentados sobre ele procurando ver se estaria ali um bom arranjo para uma das filhas de menor cotação nesse dia serviu mal e porcamente aos fregueses tratou aos repelões a bertoleza e quando já às cinco horas deu com a marciana que uns negros por compaixão haviam arrastado para dentro da venda disparatou ora bolas para que diabos me metem em casa este estupor gosto de ver tais caridades com o que é dos outros isto aqui não é acoito de vagabundos e como um polícia todo encharcado de chuva entrasse para beber um gole de parati João Romão voltou-se para ele e disse-lhe camarada essa mulher é gira não tem domicílio e eu não hei de quando fechar a porta ficar com ela aqui dentro da venda o soldado saiu e daí a coisa de uma hora marciana era carregada para o xadrez sem o menor protesto e sem interromper o seu monólogo de demente os cacaréus foram recolhidos ao depósito público por ordem do inspetor do quarteirão e a bruxa era a única que parecia deveras impressionada com tudo aquilo entretanto a chuva cessou completamente o sol reapareceu como para despedir-se andorinhas esgaivotaram no ar e o cortiço palpitou inteiro na trefega alegria do domingo nas salas do barão a festa engrossava cada vez mais estrepitosa de vez em quando vinha de lá uma taça quebrasse no pátio da estalagem levantando protestos e surriadas a noite chegou muito bonita com um belo luar de lua cheia que começou ainda com crepúsculo e o samba rompeu mais forte mais cedo do que de costume incitado pela grande animação que havia em casa do Miranda foi um forró bodó valente a Rita baiana essa noite estava de veia para a coisa estava inspirada divina nunca dançara com tanta graça e tamanha lubricidade também cantou e cada verso que vinha da sua boca de mulata era um arrulhar choroso de pomba no cio e o firmo bêbado de volúpia enroscava de todo o violão e o violão e ele gemiam com o mesmo gosto grunhindo ganindo miando com todas as vozes de bichos sensuais num desespero de luxúria que penetrava até o tutano com línguas finíssimas de cobra Jerônimo não pôde conter-se no momento em que a baiana ofegante de cansaço caiu exausta assentando-se ao lado dele o português segredou-lhe com a voz estrangulada de paixão meu bem se você quiser estar comigo dou uma perna ao demo o mulato não ouviu mas notou o cochicho e ficou de má cara arrondar disfarçadamente o rival o canto e a dança continuavam todavia sem afrouxar entrou a das dores neném mais uma amiga sua que fora passar o dia com ela rodavam de mãos nas cadeiras rebolando em meio de uma volta de palmas cadenciadas no acompanhamento do ritmo requebrado da música quando o marido de piedade disse um segundo cochicho a Rita firmo precisou empregar grande esforço para não ir logo as do cabo mas lá pelo meio do pagode a baiana caíra na imprudência de derrear-se toda sobre o português e soprar-lhe um segredo requebrando os olhos firmo de um salto aprumou-se então de fronte dele medindo-o de alto abaixo com um olhar provocador e atrevido Jerônimo também posto de pé respondeu altivo com um gesto igual os instrumentos calaram-se logo fez-se um profundo silêncio ninguém se mexeu do lugar em que estava e no meio da grande roda iluminados amplamente pelo capituoso luar de abril os dois homens perfilados de fronte um do outro olhavam-se em desafio Jerônimo era alto espadaúdo construção de touro pescoço de Hércules punho de quebrar um coco com um murro era a força tranquila o pulso de chumbo o outro franzino um palmo mais baixo que o português pernas e braços secos agilidade de maracujá era a força nervosa era o arrebatamento que tudo desbarata no sobressalto do primeiro instante um sólido e resistente o outro ligeiro e destemido mas ambos corajosos senta senta nada de rolo segue a dança gritaram em volta piedade ergueira-se para arredar o seu homem dali o cavouqueiro afastou-a com um empurrão sem tirar a vista de cima do mulato deixa-me ver o que quer de mim este cabra rosnou ele dá-te um banho de fumaça galego ordinário respondeu firmo frente a frente agora avançando e recuando sempre com um dos pés no ar e bambuleando todo o corpo e meneando os braços como preparado para agarrá-lo gerônimo esbravecido pelo insulto cresceu para o adversário com um soco armado o cabra porém deixou-se cair de costas rapidamente firmando-se nas mãos o corpo suspenso a perna direita levantada e o soco passou por cima varando o espaço enquanto o português apanhava no ventre um pontapé inesperado canalha berrou o possesso e ia precipitar-se em cheio sobre o mulato quando uma cabeçada o atirou no chão levanta-te que não dou em defuntos exclamou firmo de pé repetindo a sua dança de todo o corpo o outro ergueira-se logo e mal se tinha equilibrado já uma rasteira o tombava para a direita enquanto da esquerda ele recebia uma tapona na orelha furioso desferiu novo soco mas o capoeira deu para trás um salto de gato e o português sentiu um pontapé nos queixos espirrou-lhe sangue da boca e das ventas então fez-se um clamor medonho as mulheres quiseram meter-se de permeio porém o cabra as emborcava com rasteiras rápidas cujo movimento de pernas apenas se percebia um horrível sarilho se formava João Romão fechou as pressas as portas da venda e trancou o portão da estalagem correndo depois para o lugar da briga o Bruno os mascates os trabalhadores da pedreira e todos os outros que tentaram segurar o mulato tinham rolado em torno dele formando-se uma roda limpa no meio da qual o terrível capoeira fora de si doido reinava saltando a um tempo para todos os lados sem consentir que ninguém se aproximasse o terror arrancava gritos agudos estavam já todos assustados menos a Rita que a certa distância via de braços cruzados aqueles dois homens a se baterem por causa dela um ligeiro sorriso encrespava-lhe os lábios a lua escondera-se mudar o tempo o céu de limpo que estava fizera-se cor de lousa sentia-se um vento úmido de chuva piedade berrava reclamando polícia tinha levado um troca queixos do marido porque insistia em tirá-lo da luta as janelas do Miranda acumulavam-se de gente ouviam-se apitos soprados com desespero nisto ecoou na estalagem um bramido de fera enraivecida firmo acabava de receber sem esperar uma formidável cacetada na cabeça é que Jerônimo havia corrido a casa e armara-se com seu varapal minhoto e então o mulato com o rosto banhado de sangue refilando as presas e espumando de cólera erguer o braço direito onde se viu cintilar a lâmina de uma navalha fez-se uma debandada em volta dos dois adversários estrepitosa cheia de pavor mulheres e homens atropelavam-se caindo uns por cima dos outros albino perderam os sentidos piedade clamava estarrecida e insoluços que lhe iam matar o homem a das dores soltava censuras e maldições contra aquela estupidez de se destriparem por causa de entre pernos de mulher a machona armada com ferro de engomar jurava abrir as fuças a quem lhe desse um segundo coice como acabava ela de receber um nas ancas augusta enfiara pela porta do fundo da estalagem para atravessar o capinzal e ir à rua ver se descobria o marido que talvez estivesse de serviço no quarteirão por esse lado acudiam curiosos e o pátio enchia-se de gente de fora dona isabel e pombinha de volta da casa de leoni tiveram dificuldade de enxergar o número 15 onde mal entraram fecharam-se por dentro praguejando a velha contra a desordem e lamentando-se da sorte que as lançou naquele inferno entanto no meio de uma nova roda incitada pelo povo o português e o brasileiro batiam-se agora a luta era regular havia igualdade de partidos porque o cavouqueiro jogava o pau admiravelmente jogava-o tão bem quanto o outro jogava a sua capoeiragem em balde firmo tentava alcançá-lo Jerônimo sopesando ao meio a grossa vara na mão direita girava-a com tal perícia e ligeireza em torno do corpo que parecia embastilhado por uma teia impenetrável e sibilante não se lhe via a arma só se ouvia um zunido de ar simultaneamente cortado em todas as direções e ao mesmo tempo que se defendia atacava o brasileiro tinha já recebido pauladas na testa no pescoço nos ombros nos braços no peito nos rins e nas pernas o sangue inundava o inteiro ele rugia e arfava iroso e cansado investindo ora com os pés ora com a cabeça e livrando-se daqui livrando-se dali aos pulos e as cambalhotas a vitória pendia para o lado do português os espectadores aclamavam no já com entusiasmo mas de súbito o capoeira mergulhou num relance até as canelas do adversário e surgiu-lhe rente dos pés grudado nele rasgando-lhe o ventre com uma navalhada Jerônimo soltou um mugido e caiu de borco segurando os intestinos matou 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 exclamaram todos com assombro os apitos esfuziaram mais assanhados firmo varou pelos fundos do cortiço e desapareceu no capinzal pega pega ai meu rico homem ululou piedade atirando-se de joelhos sobre o corpo ensanguentado do marido Rita viera também de carreira lançasse ao chão junto dele para lhe afagar as barbas e os cabelos é preciso doutor suplicou aquela olhando para os lados a procura de uma alma caridosa que lhe valesse mas nisto um estardalhaço de formidáveis pranchadas estrugiu no portão da estalagem o portão abalou com estrondo e gemeu abre abre reclamavam de fora João Romão atravessou o pátio como um general em perigo gritando a todos não entra polícia não deixa entrar aguenta aguenta não entra não entra repercutiu a multidão em couro e todo o cortiço ferveu que nem uma panela ao fogo aguenta aguenta Jerônimo foi carregado para o quarto a gemer nos braços da mulher e da mulata aguenta aguenta de cada casulo espipavam homens armados de pau achas de lenha varais de ferro um empenho coletivo os agitava agora a todos numa solidariedade briosa como se ficassem desonrados para sempre se a polícia entrasse ali pela primeira vez enquanto se tratava de uma simples luta entre dois rivais estava direito jogassem lá as cristas que o mais homem ficaria com a mulher mas agora tratava-se de defender a estalagem a comuna onde cada um tinha a zelar por alguém ou alguma coisa querida não entra não entra e berros atroadores respondiam as pranchadas que lá fora se repetiam ferozes a polícia era o grande terror daquela gente porque sempre que penetrava em qualquer estalagem havia grande estrupício a capa de evitar e punir o jogo e a bebedeira os urbanos invadiam os quartos quebravam o que lá estava punham tudo em povorosa era uma questão de ódio velho e enquanto os homens guardavam a entrada do capinzal e sustentavam de costas o portão da frente as mulheres em desordem rolavam as tinas arrancavam girals arrastavam carroças restos de colchões e sacos de cal formando as peças uma barricada as pranchadas multiplicavam-se o portão rangia estalava começava a abrir-se ia ceder mas a barricada estava feita e todos entrincheirados atrás dela os que entraram de fora por curiosidade não puderam sair e viam-se metidos no surumbamba as cercas das hortas voaram a machona terrível fungar as saias e empunhava na mão o seu ferro de engomar a das dores que ninguém dava nada por ela era uma das mais duras e que parecia mais empenhada na defesa afinal o portão lascou um grande rombo abriu-se logo caíram tábuas e os quatro primeiros urbanos que se precipitaram dentro foram recebidos a pedradas e garrafas vazias seguiram-se outros havia uns vinte um saco de cal despejado sobre eles desnorteou-os principiou então o sarceiro grosso os sábios não podiam alcançar ninguém por entre a trincheira ao passo que os projectes arremessados lá de dentro desbaratavam o inimigo já o sargento tinha a cabeça partida e duas praças abandonavam o campo a falta de ar era impossível invadir aquele baluarte com tão poucos elementos mas a polícia teimava não mais por obrigação que por necessidade pessoal de desforço semelhante resistência os humilhava se tivessem espingardas fariam fogo o único deles que conseguiu trepar a barricada rolou de lá abaixo sob uma carga de pau e teve de ser carregado para a rua pelos companheiros o bruno todo sujo de sangue estava agora armado de um refl e o porfiro mestre na capoeiragem tinha na cabeça uma barretina de urbano fora os morcegos fora fora e a cada exclamação tome pedra tome lenha tome cal tome fundo de garrafa os apitos estridulavam mais e mais fortes nessa ocasião porém neném gritou correndo na direção da barricada acudam aqui acudam há fogo no número 12 está saindo fumaça fogo a este grito um pânico geral apoderou-se dos moradores do cortiço um incêndio lamberia aquelas 100 casinhas enquanto o diabo esfrega um olho fez-se logo medonha confusão cada qual pensou em salvar o que era seu e os policiais aproveitando o terror dos adversários avançaram com rímpito levando na frente o que encontravam e penetrando enfim no infernal reduto a dar espadeiradas para a direita e para a esquerda como quem destroça uma boiada a multidão atropelava-se desembestando num alarido uns fugiam uns fugiam a prisão outros cuidavam em defender a casa mas as praças loucas de cólera metiam dentro as portas e iam invadindo e quebrando tudo sequiosas de vingança misto roncou no espaço a trovoada o vento do norte zuniu mais estridente e um grande pé d'água desabou cerrado fim do capítulo 10 gravado por Adriana Saciuto e um grande